Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo super legal porque eu vou estar jogando com o pessoal lá do meu Instagram um jogo chamado Suspect, né? Que pra quem não sabe é como se fosse um Among Us porém, ao invés do chat digitado, vamos ser por voz o que dificulta ainda mais, né? Porque a gente vai ter que passar aquela segurança na voz quando a gente for impostor. Se a gente for impostor, né? Mas, vamos começar esse vídeo? Let's go! Vem com a Gigi! Gente, então, já tô aqui no jogo inclusive, o jogo de hoje tá muito especial porque tem uma participação incrível inédita e tudo mais da minha mamis, né mãe? Dá oi! Oi! E eu tô aqui Gente, a gente fez aqui, vocês estavam em off mas a gente fez petição pra minha mãe entrar no jogo aí tô aqui com a Mika a Thay a Esther a atriz a mãe da Gigi a... não, o Eric e a Ana então, a gente já vai começar o jogo o primeiro modo do jogo vai ser o clássico e depois a gente vai colocando nos outros então, vamos lá lembrando, tá? que mesmo se minha mãe for impostora ela não vai contar pra mim se eu for, eu vou... É óbvio! Vou atrás de você! Eu acho que eu vou deixar o teu som desligado porque tem um medo, né? Tipo, pra não dar interferência Você que desliga? É, eu desliguei aqui ó Pronto Então desliga aí Três... E como é que entra aqui? Cinco... Aonde? Ah, você que vai entrando Cinco, quatro, três... Dois, um... Foi Pronto, foi E mostra o que? Que eu sou o que, a Ana? Não sei, olha aí Na tua tela mostra já Quem sou eu? Tá, gente O mapa que a gente tá jogando é o hotel Então, tipo, é bem complicado Eu tô aqui no... Bar Como é que eu ando? Eu vou ir no banheiro Assim, ó Ó, peraí Você vai colocar aqui, ó Uma bolinha Tá vendo? Isso não vai dar certo Isso vai ser engraçado Enfim, ó Eu tenho o task pra fazer Aqui Câmeras Vamos dar uma olhadinha nas câmeras Vou atrás da Esther Esther vai desconfiar de você Eu tô aqui com o Eric Vamos ver aqui, ó Rapaz, eu não sei nem o que é pra fazer Ó, tem tipo Mas você tá vendo uma barrinha lá de tarefas? Ou não? Ou você, impostor, ele não está vendo? Conserte a iluminação Vou consertar a iluminação Rapaz, eu tô aqui só de figurante Porque eu não sei nem o que fazer Tipo, mãe, tem um monte de task que você pode fazer Lá em cima tem tarefas de convidado Aqui, achei você! Sai fora, Giovana Achei você! Foi no meu pé Achei você! Ai, tipo aqui Tem umas tarefas Cada um tem as suas Por isso que nem a de todo mundo é igual Eita Que foi? Foi a Thay Abaixa o teu som, mãe Aqui tu consegue ouvir pelo menos Pronto, pode falar, Thay Thay Eu apertou sem querer Tudo bom Bota em skip, mãe Ela apertou sem querer Ninguém morreu Tá todo mundo vivo Graças a Deus Eu esbarrei com minha mãe Eu vou votar na Gigi Ela tá suspeita Gente Que isso? Eu tô começando a desconfiar Que minha mãe é impostora Será? Mas tu não votou não, tá? Só pra avisar Eu vi a mãe da Gigi Sem dúvida Eu vou votar no Gigi Tu não votou não, amor É pra votar, é? É, vota em alguma coisa Em skip Eu vou votar na Giovana 3, 2 Gente, ó Se minha mãe votou em Gigi Eu vou ficar muito chateada Eu vou votar na minha mãe Eita O Eric votou na mãe da Gigi Rapaz, que absurdo Eu sou aqui apenas uma figurante Uma mera figurante Que absurdo Sem nem o que fazer Tô rindo muito disso, gente Que isso? Que esse negócio de número 2 aqui é o quê? O que é isso? O quê? Sei lá Aperta aqui Gente, eu não sei Podia pelo menos dar uma aula Pra mim antes É tipo assim, ó Porque eu não sei o que é pra fazer É, tu tá no elevador, é? Sei lá Esse é o número 2 Que tá na porta do elevador É só pra você chamar o elevador Ah Ou não, entendeu? Aí tipo, você bota aqui no... Ah, gente, eu não... Nossa, sinceramente Eu quero sair disso aqui Aí você bota aqui E pode já iniciar Tipo, usar o botão Eu vou pro número 3 Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Usar Pronto, já tô entrando Já fui pro elevador Tô no prédio já Eita que impostor aqui Ah, eu amo minha iluminação, Jesus Amo Né, mãe? Eu sou impostor, né? Amo minha iluminação Eu sou, é? Não sei Nem eu É o que que a Ana tá atrás de mim Ela é suspeita Ó, se você morrer também não pode falar, viu, mãe? Não, vou falar não A Ana tá suspeita Suspect A Ana está suspect Vou atrás dela Adoro, Gigi Eu adoro roupa que vou lavar Deixa eu falar uma coisa Pode falar Eu ouvi a mãe da Gigi em cima da tubulação Rapaz, onde é que eu tô? Eu nem sei onde é que eu tô A minha mãe, ó Gente, vou avisar só uma coisa Pelo menos Eu espero do fundo do meu coração Que a mãe não esteja me enganando Mas no início Ela tava seguindo a Esther Eita que o Eric Tô achando que o Eric voltou em você de novo, viu? Rapaz, toca no teu pé, velho Aí ele tava seguindo a Esther Minha mãe tá, tipo... Minha mãe tá... Minha mãe tá... A gente tava andando na cozinha Lá embaixo Mas ela não tava na Esther Ela já tava lá do outro lado Quem? Ela tava lavando a roupa Ela não é máquina de lavagem Ixi, mãe... E aí, como é que fica a situação? Não sei Se vocês votarem em mim, vocês vão ser injustos Olha, eu vou fazer o seguinte, entendeu? Eu espero que eu não esteja enganada Mas eu vou... Quem foi que votou em mim? Não sei, você tem que ver no final Eu vou esquipar o meu voto E agora só falta você votar Quem votou em mim? Eu vou votar Vota! Vota em qualquer um Vota em esquip Foi você? Não Então Vota em esquip O que é onde era que esse negócio? Você já acabou o jogo Vou votar em... Eita! Vou votar na Giovanna Ah, é... O Eric e a atriz votaram em você Quem foi que votou em mim? Eric e a atriz Pronto Isso é ótimo saber A Mika tá aqui perto de mim Olha, gente Tô decepcionada com vocês Vocês sabem que eu não sei jogar Que eu tô aqui só de figurante Pois, ninguém tá te ouvindo, tá? Ah, coloca aí pra ouvirem a minha voz Não pode Por quê? Gente, o que que faz isso daqui? Essa task eu não sei Rapaz, não Desculpa aí perguntar Isso aqui é o que mesmo? Aperta o que aqui? Onde é isso? Ah, você aperta em usar Gente, agora eu sei Que não é minha voz Bota em usar, é? É Bota em usar só Tipo Mas Giovanna, mas o certo não seria Você me ensinar isso aqui antes? Ó Você vai me dar aqui Vira aqui o celular Aperta em usar Hum E é pra usar o quê? Ó Vem cá Mostra aí a task Você vai usar E você vai, tipo Pegar essa lupinha E encontrar uma patinha Já deixei aí É só você puxar pra cima Aí tá a patinha Eita Deus Bomba vai explodir Isso aqui é a task? É E por que isso é? É a ta e ta Pra não morrer Pra tipo Terminar o jogo Entendeu? Pra você vencer aí no jogo Tá a 5 Meu Deus É muito longe Tá Gente, pelo amor de Deus Alguém vai Tá sem áudio É porque o povo não fala Não, porque ele Quando começa o jogo Ele fica sem áudio É? Ah, é bom quando o povo fala Mas aí tem o modo fofoca E tem outros que a gente vai jogar depois Eu vou atrás da Ana Mãe Só pra ela achar que eu sou a... Mãe, mas podem te tirar da sala Se ela mentir Ai, ensina de emergência Sina de emergência Gente, ó Não Eu tô percebendo uma coisa O impostor Ele não faz... Ah, pode falar A mãe da Gigi? Por que a minha mãe? A mãe da Gigi tava na cozinha Ela no canto Ó E depois apareceu uma bomba lá Olha, gente Eu vou falar uma coisa pra vocês Entendeu? Ó, eu vou falar só isso Porque a minha mãe Ela tava toda perdida Ela tinha um monte de testes Que ela não sabia fazer Mas eu acho que não é ela Porque ela tava falando De umas testes Que tinha lá na cozinha Eu não tenho tudo com certeza Porque eu nem sei o que eu sou Entendeu? Mas ela tava na cozinha e tal E aí Ela tava lá Fazendo a testes Ela até me pediu ajuda Que foi uma coisa Daquela lupinha Sabe onde fica? Quem votou em mim Da outra vez Mãe, você vai votar em Quem votou em mim? Skip Só clicar no botãozinho Skip Olha Eu vou votar na Ana Porque ela chamou o sino pra mim Vai mãe, vai Não, eu vou votar em ninguém não Sei lá Tá bom, enfim Eita Votaram em mim Três pessoas Surdo Pois agora eu vou votar Quem votou em mim? Eu sei Agora acabou A Irmandade Acabou a irmandade Acabou Agora eu vou atrás da Ana Gente, pior que eu não sei Onde é que tá Tipo Como é que eu faço essa testes Daqui, meu Deus Vem a Ana Eu vou atrás de você Vem a Ana Vem a Ana Três também Eu vou perturbar todo mundo Aí o povo vai ficar pensando Que era ele Porque eu sou eu Vem Eu vou fazer aqui uma testes Olha Eu vou fazer uma testes Corpo morto Alguém matou alguém Que essa Eu vi a Ana Que eu acho que é A Ana passou por mim Mas foi hoje É Por mim Foi o Eric Que eu não consegui Ah, eu vou colocar Seu som Viu, mãe Pode falar agora Pode falar, mãe Porque eu morri Você Mataram você? Gente, que absurdo Como vocês matam Uma criança inocente Pode ouvir o som do seu, mãe Porque agora o meu abaixo Isso não existe Coitada da minha filha Eu vou vingar você, minha filha Foi o Eric E o que que tem a origem? Não, eles estão falando Que votaram Acham que é o Eric Porque votou do nada Em você Cara, quem foi? Não Mano Quem te matou Quem votou Nessa pessoa Tá certíssimo Como é que vota aqui Nessa pessoa? Tá errado Essa menina Como é que vota? Você já acabou, mãe O tempo de votação Me explica como é que vota Você clica na pessoa Gente, é sério Eu tô brava Muito brava Tu sabe quem te matou? Sei Não pode falar Não Ah, tô aqui conversando Com os fantasminha E agora eu faço o que? Rapaz, eu só ando aqui No mesmo lugar Cuidado que é bem fácil Pra te matarem aí Tá Tipo Deixa eu me embora daqui Ai Ah, tá Tipo, peraí Foi a Ana Foi Minha mãe tá aqui Do meu lado Eu acho que minha mãe não entendeu Eu acho que eu ouvi alguma coisa A minha mãe está do meu lado Não fala Não fala Não vou falar não Mas eu vou me surfar de todo mundo Fazendo taskzinha Fazendo taskzinha Quem tá tipo Quem tá morto? Eu sei lá como é que faz taskzinha Então quem é que tá morto, gente? Tem alguém aqui pra conversar comigo? E vocês, eu acho Eu e o Eric Estamos mortos Achei ele ia votar no Eric O Eric já foi votado Fazendo taskzinha Fazendo taskzinha do piano Fiz a taskzinha do piano Ai, gente Olha, eu tô mexendo aqui Quer que ajuda, mãe? Eu tô falando sério Eu só tô mexendo nas coisas aqui Mas eu não sei nem o que significa Me dá aqui, ó Não, Giovana Sino de emergência Vai Eu acho que é a Ana Porque eu vi ela entrando Onde a Gigi tava Naquela vez Eu pensei que eu não sei Que eu cheguei lá O computador tava lá Mas eu vi você Ana entrando lá De novo Mas você não tava se encontrando Ela? Eu acho que ela agora não sei Eu vi a Gigi fazendo uma taskzinha Daí eu Daí Daí Eu acho que era você entrando Porque era alguém de amor Vou atrás da Ana Que matou a minha filha Mãe, só uma dica, tá? Eu não vou falar quem foi Que me matou e tal Mas quem matou Você não pode ir atrás Porque a pessoa pode te matar, né? Eu me escondo Eu tô me acabando de rir, gente Eu vou botar na Ana Ela tá suspeita Quem já votou? Ah, Ana Foi você que matou Ih, Maria Foi a Ana que matou Já acabou o jogo? Não sei Gente, peraí O meu bugou Tipo, total Eu não... Calma aí A Ana te matou, foi Gigi? Foi Peraí Tá vendo? Deixa eu ver aqui Porque... E aqui? Acabou o jogo? Deixa eu ver Vira aqui pra mim Não Continua E eu ainda tô... Tem dois, né? É, são dois impostores Pra mim tá atrasado Então... Aham A gente tá atrasado Me mataram Gente, eu quanto tempo eu dormi Gente, olha a Gigi Mataram a mãe e a filha Tu é medo Agora, quem matou você, mãe? Tipo, eu tava bugada Se eu falar Diante de Deus Você vai acreditar Que eu não sei Que me matou Giovana, eu não sei Que me matou Gente, ó Peraí, peraí Peraí Tem algo de errado acontecendo aqui Alguém mais morreu A não ser da Ana Tipo Alguém mais morreu Ó Eu acho que foi a Stere Foi a Stere Eu acho que foi Agora a gente pode ouvir Olha o Fantasminha Ele corre mais do que a Gigi Ó Você tá aqui mortinha Eu sei Mas mataram mais um Mataram você, só De novo? Não, você já morreu A Ana morreu Ó Atriz Abaixa o teu, mãe Não sei quem é Que aqui o som fica maior Tá mais baixo Ou em cima Aumentar Aumentar Aqui Tá bom Ó Tá aqui Atriz A Stere A Thay A Muka As vivas Eu acho que foi a Stere Porque ela tava perto do teu corpo Eu posso voltar de novo, né? Não Acertaram Acertaram Agora pode falar Dá pra ouvir Dá pra ouvir Eu não sabia quem foi Eu não sabia quem foi Foi, gente Foi, gente Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Foi Eu tô falando que você tô aqui Só de figurante Vocês não tem noção Eu não sei Só a figurantezinha Do local Olha Aí Eu vi alguém Entrando na sala Da Gigi Ó Vocês querem agora jogar Do mata-esconde Do vigilante Fofoca ou venenoso Então tu vai Qualquer um Quer seguir a ordem? Então vamos de É, tipo Vamos na ordem Então A gente já foi no clássico Agora a gente vai no mata-esconde Vamos esperar Só mais um tempinho Porque tá com Um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas A gente tem que fazer teste E se esconder É, ó Eu vou avisar uma coisa Tipo Oi, gente Quem foi? Foi a Meca que me chamou? Você tá dando no seu canal? Tô Vocês querem dar um oizinho pra cá? Pode ser Aham Então vai Pode dar Vai Tá todo mundo aqui Tá todo mundo vendo Oi 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 Gente, tipo Oi A minha mãe Se eu estiver seguindo alguém E se ela for impostora Vocês podem eu cuidar E eu não sei nem como é que mata Se eu for Ela vai chegar e vai matar na frente dos outros Como certeza Ó, mas o que eu quero dizer é o seguinte Tipo Minha mãe Ela é tipo Realmente muito entre aspas Noob Mas muito noob mesmo O que é isso? Noob é quem não é profissional Tipo eu Opa, Itália Você sempre morre Precisa lembrar desses detalhes? Precisa? Você nem ganhar esse jogo Enfim Aí tipo Então na outra partida Ela ficou em cima da tubulação Aí tipo Minha mãe Ela tava pedindo muito Falando assim Gi Eu sabia que a minha mãe Não era impostora Porque ela falou assim Gi Ah, quer saber de uma Me mostra aqui Como é que é Essas coisas de testes Aí eu mostrei pra ela rapidinho Aí eu sabia que ela não era impostora Eu falei que eu ia atrás de alguém Só pra perguntar Você foi A Esther A minha mãe foi atrás Da Esther A Esther não matou ela primeiro Aí depois A mãe foi atrás da Ana E a Ana E a Ana não matou a minha mãe Mas enfim Eu fiquei do lado dela Lá na dispensa Eu ia matar ela E colocar a culpa na Thay Sabe? Que absurdo Tá gente Vamos começar Mais uma partida Só que dessa vez O Mato Esconde Mais o Fofoca Beleza? Depois a gente vai Entrando mais gente Enfim Começar na partida 5, 4, 3, 2, 1 Vamos nessa Agora eu vou Eu sou Alguma coisa Com alguma coisa Pra encontrar Esse daqui Mãe O chat O chat O áudio É tipo Solto Sabe? Tipo A pessoa consegue ouvir As pessoas Aqui já pode ouvir É? Já Ah, esse aqui É mais legal Gi Esse é o Mato Esconde Aí eu sei lá Onde é que eu tô Pronto Aí tipo Você pode ir Mata Esconde? Como é isso? Também não sei Obrigada Mas é tipo Mata A pessoa Ah, tô fazendo Ó, Duda Duda Eu tô fazendo Um teste visual Tô fazendo um teste visual Então não sou eu A Duda tá aqui Se ela falar que sou eu É porque é ela Eita Tá calma Ana, Ana O que você tá fazendo aí Quietinha? Ui Ui Minha mãe tá preocupada Ai, eu sei lá Não sei jogar Ah não Tem alguém Após de mim Ah não Tem não É complicado Viu Pronto Pronto Tarefa concluída Já fiz o corredor Do primeiro andar Ô Giovana Pra que a gente Fazer essas coisas? Pra gente vencer Por task Vencer Vamos ver aqui Se encontra alguém Nas câmeras Acho bem provável Que não Mas, enfim Saí das câmeras Vou para Misericórdia Que é a própria aglomeração A gente tá A Erika Tá A Duda Tá A esterta Não pode aglomerar Eu já saí da aglomeração Aglomeração Oi Giovana Aglomeração Eu achei alguém Peraí Eu achei um corpo Carmo Eu quero reportar Como é que eu reporto? Por que que eu não consigo reportar? Gente Peraí Duda Ou alguém que esteja perto de mim Por favor Me ajuda a reportar Gente Me ajudem a reportar Tem um corpo aqui As meninas estão ouvindo? Na dispensa Esther 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 A gente não consegue reportar Nesse negócio não é? Acho que não Ah tá bom então Deixou o morto lá E acabou? Que absurdo Gente Eu ainda tô Ainda tô clicando aqui Achando que tem que reportar Mas eu acho que não deve não Porque tá aqui Não Ele não precisa reportar não Acho que não vai E faz o que? Eita Tá E tava em cima do duto Né? Tava em cima do duto Eu ia pedir pra Esther Reportar pra mim Só pra não falar Tipo que Ai é a Gigi Porque eu Cheguei lá na hora Enfim Tô no terceiro andar Ai meu Deus Sai Sai fora Mãe Só é eu Você né? Giovana Só ia não me matar Tu tava fazendo a tese Do Dar umas coisas É? Eu é Você tem que fazer as coisas Botar tudo num cantinho Entendeu? Tipo organizado Tem que tá tudo nesse lugar aí Tu sabe organizar Eu não sei não Ó Tem que fazer como se fosse Aí ele vai O que tiver organizado vai Tipo assim Você tem que encaixar as coisas Nesse espaço Por exemplo Por exemplo Ah o sapato fica de um lado A roupa é do outro Não Entendeu? Meu não Eita A Duda tá aqui Se aí Minha mãe morreu Eu peguei É a Duda Aqui Gente Eu vou sair daqui Eu tô aqui com você E daí O que que tem a ver? Eu tô aqui com você Pra te dar pra mim Jogo É jogo Amiga Te dou um beijinho Oi Eu te mato Giovana Brincadeira Só no jogo Gente A Duda tá Tipo parada Andando de um lado pro outro Só que sem se mexer Ai eu quero sair daqui Vou sair daqui Ó Você tem que Não mãe Porque não pode Abandonar a Tess Ai que saco Meu Deus É a atriz Só que não pode reportar Porque a Mata esconde É a atriz Gente É a atriz Acabei de me dar de cara com ela Ai não Sai Thay Mas mãe Não É a atriz Não é a Thay E tipo Fica o nomezinho da atriz Na frente Viu com uma fada De mim Fica o nome da pessoa com uma faca Ah Thay Tá com o nome e uma faca Sei lá Deixa eu ver aqui mãe Vira aqui pra mim Rapaz vai cuidar do teu jogo Vira aqui pra mim Eu consigo ver você Você já morreu? Não A gente consegue ver os assassinos No Mata esconde É? Uhum Inclusive eu me dei de cara com a atriz Na hora que eu ia arrumar a iluminação Pelo amor de Deus Alguém vai arrumar A brindida da iluminação Mas esse alguém não vai ser eu Por quê? Porque ela deve estar lá Vixe Ela desceu É mesmo Quem? Ai meu Deus Quem? Sai Tris Ela tá com uma faca Ela vai me matar Mãe sai daí Eu vou distrair ela Porque eu amo a minha mãe Cadê ela? Cadê ela? Ai meu Deus Ela vai me matar Não vai não Cadê ela? Cadê a mãe? Ela me matou Minha mãe não Eu vou vingar a minha mãe Cadê a atriz? Eu quero matar a atriz Cadê a atriz? Não pode matar a mãe da Gigi Eu quero encontrar o seu corpinho Vamos ver aqui as câmeras Dá pra ouvir a atriz? Ai eu te achei Você tá no terceiro andar né? Tô voando Voar, voar Subi, subi Subi, subi E o horizonte alcançou Deu de cara com a atriz Deu de cara com a atriz Tris, tris, não Tris, não Tris Eu gosto de você, tá? Não vou vingar ninguém Amiga Amigas pra sempre Elas fazem parte do que eu sou Cadê as meninas? Não dá pra ouvir a voz das meninas? Dá Pera aí, tá ouvindo? Tá, ó A minha mãe morreu A Ana morreu Nossa, só tem eu A Duda E a atriz Não dá pra ouvir a voz das meninas não Aumenta pra causa do vídeo Ué, mas pra mim tá tudo Tá tudo, meu Como eu posso? O meu tá todo Aqui, ó, mãe Microfone, música E aqui, ó Gente, vocês estão me ouvindo? Amiga, morreu, foi? Morreu Tipo, vocês estão ouvindo pelo meu áudio Ou pelo áudio da minha mãe? Não sei o que tá não, então Pelo menos eu tenho o áudio da minha mãe Se eu sair da sala, acho que eu não vou conseguir entrar Enfim Agora é bom você fantasminha, porque pode ir em todo lugar Cuar Mas aí você tá ouvindo a voz de quem morreu, né? Tipo Sei lá Gente, quem tá falando comigo é quem morreu ou quem tá vivo? Eu sei que a sua frase ficou meio estranha, mas é só pra saber que vocês estão ouvindo, tipo, igual a minha mãe que minha mãe morreu Inclusive, a mãe tá aqui do seu lado, corpinho É... Descendo as escadas Descendo as escadas Saindo, saindo de ré, meninas No tutorial de hoje eu vim ensinar vocês a como sobreviver Por Giovanna Telles Meu Deus, só tem eu e a atriz viva Se ela me matar, já era Eu preciso ir pro bar coletar digitais Urgente Mas... Burra, falei aqui o que eu preciso fazer Eu vou primeiro no refeitório Eu vou primeiro no refeitório Vai lá É Porque aí, pelo menos eu acho que ela não tá lá, né? Tipo Enfim Mano, que saco Mano, você está gravando, hein? Eu sei, mas eu não vou... É porque ela fez a iluminação e eu não posso ir lá Porque eu sei que se eu ir lá, eu vou morrer, tá entendendo? Aí você tem com a faca, Gi? É, ela tá com o nomezinho que tá aqui em cima Vixe, ela tá atrás de alguém Ela tá atrás da Thay Ah não, a Thay tá morta, né? A Thay tá atrás da Thay Não vai underground Ai, é que você pode ir pra lá E eu poder ir lá E eu vou entrar Ahhhh 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 Giovana Menos Se eu morrer, você não tá entendendo Se eu morrer, já era Eu não ligas quando eu me ligas para a sua frente Mara pra cima Mara pra cima Não, 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 não Parece que a gente Você estava fazendo uma barreiça Mas não pode progerer Eu vou, já sei o que eu vou fazer Pera aí Se eu for meio burra, vocês me falem Tipo, eu vou fazer isso Aí agora eu vou pra lá Eu perdi ela, cadê ela? Tô em cima, no Naquele lado qual? Naquele qual? É que eu não posso falar o nome Senão ela vai descobrir Tô no Dois Alguém fica lá Três Coi, entra, entra Usar Vou nesse, vou nesse Deixa eu tentar, vai Vai logo, desce, desce, desce Desce, desce De cara Eu fui pro Eu, a última Eu fui pro segundo andar E de cara Eu dei de cara Com leãozinho De cara E seguidoras, hein Gente, melhor Sergi Tem que reportar o corpo Gente, eu quero reportar o corpo Eu quero reportar o corpo Enfim, né Eu vou de ma... Eu vou de ma... Gi Oi Gi Oi Você pode me seguir no meu canal? Qual o nome do seu canal, mamô? É... Micael Nogueira Pode deixar Vou seguir sim Então vamos finalizar esse vídeo aqui com todo mundo junto Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais, deixa aí muitos likes e se inscreve no canal Vou continuar jogando aqui com o pessoal E você não vai dizer nada da minha performance? Sua performance foi maravilhosa Inclusive, volte pro jogo pra gente continuar Pode ser Entendi tudo Entendi de tudo E vocês, gente, gostaram? Melhor do jogo, eu diria Melhor do jogo, eu diria Lógico, foi a estrela do jogo E aí, gente, vocês gostaram de fazer... jogar comigo e tal? Não, comigo Com minha mãe Ai, eu amei ela Então, é isso Um super beijo Tchau e até os próximos vídeos Bye Dá tchau, meninas Tchau, tchau Beijão, sal do vácuo